Vou fazer um pudim, vou colocar 4 ovos, 10 colheres de açúcar, 2 copos de leite, 4 colheres de farinha de trigo, vou colocar o açúcar para ferver no leite. Desolvi açúcar no leite, as 10 colheres de açúcar aqui nos 2 copos de leite. Agora vou deixar esfriar, ferveu bem uns 10 minutos. Vou deixar esfriar para não cozinhar os ovos. Aqui vou colocar os ovos. O leite com açúcar, já fervi, já mornou. Depois 2 copos de leite com 10 colheres de açúcar. Porque não teria de condensar, até vou ferver um pouco o açúcar. Já ferveu com açúcar. Bastante amendo. Agora vou bater o ovo com leite, né? Já bati bem, né? Os ovos com leite. Agora vai as 4 colheres de farinha. Agora bate mais um pouco. Agora eu vou colocar no caramelo. Nossa caramelo já está pronto aqui. E fica bem líquido. É poucos ingredientes, né? Esses ingredientes que eu falei para vocês. São 2 copos de leite, né? 3 ovos, 10 colheres de açúcar e 4 colheres de farinha. Mas eu coloquei 4 ovos, porque eu achei meio pequenos os ovos. Agora eu vou levar no fogo até cozinhar. Minha água já está fervendo. Essa panela minha tem um buraquinho, até o meio de entrada. Faz tempo que eu não faço pudim nela. Deixa eu cozinhar, acho que uns 30 minutos está pronto. Olha, o pudim já cozinhou. Ele gastou 20 minutos, ó. Está cozinhadinho. Para ver se eu consigo desenformar. Ele está um quente assim, né? Ainda medo de quebrar. Olha, gente, ficou uma delícia o pudim. Mas eu não vou cortar, porque é para me levar em uma visita. Uma delícia. Eu raspei a forma. Ficou bem bom. Só que se quiser maior, é melhor acrescentar a receita, né? Eu achei ele meio pequeno, só. Dobrar a receita dele, daí fica bom. Fica mais grande, quer dizer, mas ficou uma delícia. Ainda está muito quente. Se gostar, deixa um like, se inscreve no canal. Um abraço, beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.